Eu acabei fazendo muita coisa com a ITF, com a COSAT, com a Confederação, com equipes femininas. Viajei muito. E aí a gente resolveu criar o Sessabinando. Você entrou num ponto que eu adoro, que todo mundo diz que swing e volley é golpe de mulher. Mas eu vejo o Federer fazendo isso direto. Yes! Aí que eu queria entrar. Quantas vezes a gente já viu o Federer fazendo isso? Quantas vezes a gente já viu o Djokovic fazendo isso? O Nadal fazendo isso? A gente teve na mesma geração a minha parceiraça da Daviera, que foi 80, né? Foi 80 do mundo. A gente teve na mesma geração a minha gente. A gente teve na mesma geração a minha casa. A gente teve no fim. Obrigado.